Temos aqui o exercício 60, o estudo de ondas e dentes de serra em gera elétrica leva a integrais da forma integral do seno t, t vezes seno de k, omega t dt essa é a integração feita de menos pi sobre omega até pi sobre omega onde k é um inteiro e omega é uma constante não nula vamos calcular essa integral integral de menos pi sobre omega até pi sobre omega de t vezes o seno de k, omega t dt então vamos observar inicialmente que t é uma função ímpar, seno de k, omega t também é uma função ímpar o produto de duas funções ímpar e uma função par então para calcular essa integral em um intervalo simétrico ou em torno da origem basta eu calcular a integral de zero até pi sobre omega de t seno de k, omega t dt e multiplicá-la por dois então o que eu vou fazer é calcular a integral de 2t seno de k, omega t dt entre zero e i sobre omega integração por partes eu vou fazer u igual a 2t e dv é o restante do integrando então u é 2t logo du é 2 dt se dv é o seno de k, omega t dt então v é qualquer antiderivada do seno de k, omega t dt eu vou tomar a mais simples delas, menos o cosseno de k, omega t sobre k vezes omega então essa é a minha função v, essa é a minha função u e esse é o termo du u, então a integral aqui, via integração por partes, integral de u, dv é u vezes v então u é 2t v é, tem esse menos aí vou escrever um pouco melhor aqui então vai ficar menos 2t cosseno de k, omega t sobre k vezes omega e dentro do colchete entre zero e pi sobre omega, menos a integral de v dv, que é menos o cosseno de k, omega t sobre k, omega vezes du, que é 2t 2t, então isso tudo e fica vou eliminar o sinal de menos trocando a ordem de integração e colocar a constante lá para fora 2t sobre k, omega e dentro do colchete eu fico com t cosseno de k, omega t entre pi sobre omega e zero depois eu tenho o termo menos com menos mais 3t, constante vai lá para fora 1t sobre k, omega integral do cosseno de k, omega t, dt, esqueci dos limites de integração entre zero e pi sobre omega entre zero e pi sobre omega entre zero e pi sobre omega vezes o cosseno de k, omega t, vezes zero e pi sobre omega menos pi sobre omega vezes o cosseno de k, omega t, sobre omega mais 1 sobre k, omega t, vezes aquela integral do cosseno de k, omega t, vezes zero e pi sobre omega bom, essa integral bom, essa integral eu resolvo por bom, essa integral eu resolvo pelo termo fundamental do cálculo bom, essa integral eu resolvo pelo termo fundamental do cálculo a antiderivada do cosseno é o seno de k, omega t, dividido por k vezes omega e isso então de zero e pi sobre omega isso aqui então fica, o primeiro termo aqui é zero aqui eu cancelo então eu tenho menos 2pi menos 2pi sobre k sobre k ao quadrado vezes o cosseno de k vezes pi depois eu tenho outro termo que é 1 sobre k omega e agora eu faço t igual a pi sobre omega quando eu fizer t igual a zero todo o termo se anula porque o seno de zero é zero então basta fazer t igual a pi sobre omega então fica seno de k omega pi sobre omega ainda sobre k omega aqui eu vou ter menos 2pi k sobre omega 2 o k é um número inteiro hipótese aqui se o k é um número inteiro então k vezes pi é um múltiplo inteiro de pi então esse número pode dar zero pode dar 1 ou menos 1 né então se o k for um número par tipo 0,2, isso deve dar 1 se o k for ímpar isso deve dar menos 1 então isso aqui fica menos 1 na k mais 1 menos 1 na k se o k é um número ímpar se o k por exemplo é ímpar 1 ou 3 então cosseno de pi que é menos 1 cosseno de 3pi que é menos 1 então essa expressão aqui fica menos 1 na k né se o k for par menos 1 na k é 1 esse é o caso então do cosseno de zero, 2pi, 4pi etc. ou qualquer número par ou negativo a outra integral o outro termo eu vou ter depois da simplificação simplifico ω fica o seno de k vezes ω então mais 1 sobre k quadrado ω ao quadrado vezes o seno de k vezes π depois que eu simplifico ω então seno de k vezes π é um número inteiro então isso dá zero porque não importa se o k for par ou ímpar seno de um múltiplo de π sempre é zero então esse termo não existe e a integral fica simplesmente então menos 2pi sobre k ω2 menos 1 na k ou se preferir eu elimino esse sinal de menos aqui escrevendo então 2pi sobre k ω quadrado menos 1 na potência k mais 1 o exercício 62 vamos usar a forma de redução para calcular essas integrais aí está aí a forma de redução que então reduz a integral do cosseno na n onde ele é um inteiro positivo a uma função dada conhecida mais uma integral aí do cosseno da n-2 então reduz a ordem do cosseno de n para n-2 isso se chama forma de redução então no item A temos que calcular a integral do cosseno na quinta de x então vamos usar a forma de redução com n igual a 5 então fica 1 quinto vezes o cosseno na 5 menos 1 quarto no cosseno na quarta vezes o seno de x mais 5 menos 1 sobre 5 integral do cosseno na 5 menos 2 cosseno na terceira então isso fica cosseno na quarta de x seno de x sobre 5 mais 4 quintos vezes a integral do cosseno ao cubo o integral do cosseno ao cubo vamos usar a forma de redução mais uma vez dessa vez com n igual a 3 então 1 terço cosseno na 3 menos 1 é 2 então cosseno ao quadrado vezes o seno de x mais 3 menos 1 sobre 3 vezes a integral do cosseno 3 menos 2 que é a primeira potência então cosseno de x então isso fica cosseno na quarta vezes seno sobre 5 mais 4 15 avos cosseno ao quadrado de x vezes seno de x mais 4 vezes 2 8 sobre 15 então 8 15 avos vezes a integral do cosseno que é o seno de x então posso adicionar a constante de integração e essa seria a resposta final em b então vamos usar a forma de redução para calcular a integral definida de zero a pi sobre 2 do cosseno na sexta de x de x então vamos calcular uma antiderivada então dessa função vamos então calcular a integral indefinida do cosseno na sexta de x então para isso vamos usar a forma de redução com 1 igual a 6 então fica 1 sexto cosseno na n menos 1,5 então cosseno na quinta vezes seno de x mais 6 menos 1,5 5 sextos vezes a integral do cosseno a 6 menos 2,4 então cosseno na quarta de x então isso fica 1 sexto ou cosseno na quinta vezes seno de x sobre 6 mais uma v mais 5 sextos aí eu vou usar a forma de redução para essa integral integral do cosseno na 4 a forma de redução com n igual a 4 então com n igual a 4 temos cosseno na 4 menos 1,3 vezes seno de x sobre 4 mais 4 menos 1 sobre 4 então 3 quartas vezes a integral do cosseno na 4 menos 2 cosseno ao quadrado então isso fica cosseno na quinta seno de x sobre 6 mais 5 24 árvores cosseno ao cubo vezes seno de x mais mais 15 24 árvores vezes a integral do cosseno ao quadrado para a integral do cosseno ao quadrado vamos usar a forma de redução mais uma vez então vamos usar com n igual a 2 1 meio cosseno na 2 menos 1 então cosseno na primeira vezes seno de x sobre 2 mais 2 menos 1 1 sobre 2 então 1 meio vezes a integral do cosseno da m na 2 menos 2 que é cosseno na 0 que é a integral da constante 1 então isso fica então cosseno na quinta seno sobre 6 mais 5 24 árvores cosseno na terceira vezes seno de x mais 15 24 árvores fontes portugues rigua이라고 se recorreo as portugues cosseno folk seno de x mais 15 sobre 48x, mais a constante de integração. Então, essa é a antiderivada básica que eu vou usar aqui, será usar o teorema fundamental do cálculo, então vamos usar o teorema fundamental do cálculo agora e colocar ali a antiderivada que é cosseno na quinta seno de x, cosseno na quinta seno de x sobre 6, mais 5, 24 avos cosseno ao cubo, vezes seno de x, mais 15, 48, mais 15, 48, que é a mesma coisa que 3, 5, 16 avos, mais 5, 16 avos, cosseno de x vezes seno de x, mais 5, 16 avos vezes x, e isso aqui entre 0 e π sobre 2. Agora observe que quando x for π sobre 2, todos os termos, com exceção do último, serão zerados, porque o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, o cosseno que aparece aqui, e π sobre 2 vai zerar todas essas três primeiras parcelas, vai restar apenas essa última aqui, quando x for π sobre 2, isso vai dar 5, 5, 16 avos vezes π sobre 2, então 5π sobre 32. Isso aí eu devo calcular essa mesma expressão quando x for 0. Agora, quando x for 0, eu dei todas as parcelas são 0, porque eu tenho seno de 0, que é 0, e ainda tenho x, que é 0. Então, essa conta é bem simples, isso dá simplesmente 5π sobre 32. No exercício 64, então vamos usar a integração por partes, ou qualquer outro método para deduzir a fórmula de redução, essas nossas fórmulas de redução. Então, no item A, temos a fórmula de redução envolvendo a secante, a integral da secante na n, de um inteiro positivo. Então, vamos escrever esse termo secante na n como secante na n menos 2, de x, vezes a secante ao quadrado. Então, agora eu posso usar a integração por partes, onde u será o termo secante na n menos 2, e dv secante ao quadrado. Então, se u é secante na n menos 2, de x, du, então, a derivada, diferencial judeu, é a derivada da secante na n menos 2, que é n menos 2, vezes a secante na n menos 2, menos 1, que é n menos 3, de x, vezes a derivada da secante, isso é a secante vezes a tangente. Então, isso é n menos 2, vezes secante na n menos 3, vezes secante, dá secante na n menos 2, vezes a tangente de x. Se dv é igual a secante ao quadrado de x, então, v é qual que é a antiderivada da secante ao quadrado, e eu vou tomar a mais simples dela. v igual a tangente de x. Então, eu tenho v, eu tenho u, e eu tenho o termo v u. Então, a integral da secante na n menos 2, de x, vezes a tangente de x, u, vezes v, menos a integral de v, que é a tangente de x, vezes du. Então, n menos 2, secante na n menos 2, vezes a tangente de x, dx. Então, isso aqui fica secante na n menos 2, de x, vezes a tangente de x, eu vou jogar a constante n menos 2, lá para fora da integral, vou multiplicar as tangentes, então, eu tenho secante na n menos 2, de x, vezes a tangente, vezes a tangente, para a tangente ao quadrado, de x, dx. Então, agora é para essa, esse termo, tangente ao quadrado, eu substituo por secante ao quadrado, por menos 1. Então, isso fica secante na n menos 2, de x, vezes a tangente de x, vezes, menos n menos 2, vezes, secante na n menos 2, vezes secante ao quadrado, da secante na n de x, menos secante na n menos 2, de x, dx. Então, isso é secante na n menos 2, x vezes a tangente de x menos n-2 vezes a integral da secante na n, que é justamente a que eu quero calcular. E depois, menos vezes menos a mais n-2 vezes a integral da secante na n-2 dx, então, eu tenho que a integral da secante na n, e, presumindo, a integral da secante na n é igual a esse termo aqui, secante na n-2, secante de x na n-2, mais tangente de x menos n-2 vezes a integral da secante na n, dx, mais n-2 vezes a integral da secante na n-2 dx. Então, agora, observa que esse termo aqui, eu posso jogar lá para o outro lado, somar com a integral da secante, então, fica 1 mais n-2 vezes a integral da secante na n, dx, isso é igual a secante na n-2 dx vezes a tangente de x, mais n-2 vezes a integral da secante na n-2 dx, mais n-2 vezes a integral da secante na n-2 dx. Esse termo, obviamente, aqui é n-1, então, dividindo tudo por n-1, posso concluir que a integral da secante na n, dx, é secante na n-2 dx vezes a tangente de x sobre n-1, mais n-2 sobre n-1, vezes a integral da secante na n-2 dx. Se essa é a fórmula de redução, aí, do item a. Então, no item b, vamos obter a fórmula de redução para a integral da tangente na n, dx, a integral da secante na n-1, vezes a integral da secante na n-2 dx vezes a integral da secante na n-2 dx. A tangente ao quadrado, eu vou usar uma igualdade, identidade trigonométrica conhecida, que é tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Então, aqui eu tenho o parênteses, e tenho dentro do parênteses, secante ao quadrado de x menos 1 dx. Então, isso fica a integral da tangente na n-2 vezes a secante ao quadrado dx, menos a integral da tangente na n-2. Esta integral aqui, nós vamos fazer uma mudança de variável, resolver uma mudança de variável, vou fazer u igual a tangente de x. Então, du dx é a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Então, secante de x ao quadrado vezes dx, que é justamente esse termo aqui, é igual a du. Então, essa integral, na variável u, ela é muito simples. A integral da tangente de x, a tangente de x é u. u elevado a n-2 secante ao quadrado vezes dx é o du. Então, isso aqui é o du. Então, aqui fica e u na n-2 mais 1 sobre n-2 mais 1. Dizendo a regra da potência, então, se é u na n-1 sobre n-1 mais a constante arbitrária. Voltando para a variável x, u é igual a tangente de x, então, fica a tangente na n-1 de x sobre n-1 mais qualquer constante. Conclusão, a nossa integral aqui da tangente na n, né, é igual a essa integral que acabamos de calcular. Então, vamos escrever aqui. A integral da tangente na n de x é igual a essa integral aqui que acabamos de calcular. Então, essa tangente na n-1 de x sobre n-1. Vou deixar a constante lá para o final. Menos essa outra integral que eu vou deixar indicada. Então, a constante de integração é absorvida por essa outra integral que eu vou deixar indicada. E essa é a fórmula de redução para a tangente na n. Então, ela relaciona a integral da tangente na n com a integral da tangente na n-2. Então, ela reduz a ordem de n para n-2. O item C, então, vamos obter a fórmula de redução para a integral de x na n, e na x, onde n é inteiro positivo. Vamos usar direto a integração por partes, com u igual a potência de x, então, termina u é o x na n, enquanto dv é nx vezes dx. Então, se u é x na n, du é a derivada de x na n, nx na n menos 1 vezes dx. Se dv é igual a nx dx, então, v é qualquer antiderivada de nx, vou tomar a mais simples delas, que é a nx. Então, a nossa integral. Fica u vezes v, aqui a função u, aqui a função v. Então, x na n vezes nx, menos a integral de v du. Então, v é a função nx du, é nx na n menos 1 vezes dx. Então, eu posso concluir. Então, a integral de x na n, nx vezes dx, é x na n, nx, menos n, que é a constante, x na n menos 1 vezes nx. Então, está aí a forma de redução para o item C. No exercício 66, vamos usar a forma de redução do exercício 64 para resolver essas integrais aí. Então, a forma de redução que temos que usar é, aqui, envolve a potência de x vezes nx. Então, está aí a forma de redução de integral de x na n, nx, como x na n vezes nx, menos n, vezes a integral de x na n, menos 1 vezes nx. Então, primeiramente, vamos, o item A, vamos, integral de x quadrado, n3x dx. Para poder aplicar a forma de redução que envolve integral de x na n, nx, então, eu preciso de um número de 3x. Então, para isso, eu faço a mudança de variável u igual a 3x. Então, se u é igual a 3x, du dx é igual a 3, logo, dx é igual a 1 terço vezes du. Além disso, se u é igual a 3x, x é igual a u sobre 3, de onde eu tiro que x quadrado é u quadrado sobre 9. Então, essa integral aqui fica x quadrado é u quadrado sobre 9. e na 3x fica e na u dx é 1 terço vezes du. E essa integral, então, é simplesmente 1 vinte e sete avos u quadrado vezes e na u du. Então, nós vamos usar a forma de redução. Vamos deixar essa conta aqui esperando e vamos usar a forma de redução para o cálculo dessa integral. Integral de u na u, u quadrado, e na u du. agora sim, posso usar n igual a 2 na forma de redução. Então, fica u quadrado e na u menos n, que é 2 vezes a integral de u na 2 menos 1, que é u na primeira, vezes n na u du. Essa outra integral, essa aqui, posso integrar por partes, ou usar a forma de redução, que é a mesma coisa, né? Já que a forma de redução foi obtida através de uma integração por partes. Então, vamos usar a forma de redução com n igual a 1. Com n igual a 1, eu fico, então, com x na 1 na primeira vezes e na u menos n, que é 1, vezes a integral de u na 1, 1 menos 1, que é 0. Então, vezes e na u. E isso é simplesmente u na u menos e na u, mais uma constante qualquer de integração. Então, eu vou substituir a antiderivada básica, vou deixar as constantes lá para o final. Substituir aqui. E essa integral de u quadrado, então, e na u, du, ela é u quadrado e na u menos 2 vezes, está aqui, né? 2 vezes essa integral. E essa integral de u e na u menos e na u mais a constante, que eu deixo lá para o final. Então, a integral de u quadrado e na u de u é u quadrado e na u menos 2u e na u menos e menos a mais 2 e na u mais a constante c. Voltando para a variável x, voltando para a variável x, né? Isso aqui eu deixei esperando aqui, né? Então, agora eu estava calculando essa integral. Então, vou voltar para a conta original lá do problema, que é a integral de x2 e na 3x. Então, a integral de x2 e na 3x, dxe, né? Aqui, ó. Usei essa mudança de variável, transformei ela na integral na variável u, fica 1 27 avos vezes o resultado da integral na variável u, de u2 e na u, que está aqui. Então, u2 e na u menos 2 e na u mais 2 e na u. Deixo a constante para o final. Então, agora sim, voltando para a variável x, u é igual a 3x, né? Aqui a mudança de variável que foi feita. Então, fico com 1 27 avos. u quadrado, então, 3x quadrado, 9x2, e na 3x, menos 2 vezes 3x, 6x, e na 3x, mais 2 e na 3x, mais a constante de integração. Então, colocando, posso escrever, então, aí como, botando aí o e na 3x em evidência, né? Então, fica 9 sobre 27, que é x2 sobre 3, menos, simplificando aí, 3, dividindo por 3, fica 2 nonos, por x, mais 2 e 27 avos, mais a constante de integração. No item B, então, nesse exercício 66, temos a integral de 0 até 1, de x, e na menos raiz de x, dx. Então, antes de tentar usar a forma de redução, eu preciso tentar colocar essa, o integrando no formato. Então, eu vou fazer uma mudança de variável. fazer o igual a raiz de x, menos, perdão, menos raiz de x. Então, d1, dx, a derivada, menos 1 sobre 2, raiz de x. do u, só que, menos raiz de x é igual a u, então, dx é igual a 2 u, de u. Além disso, se menos raiz de x é igual a u, o quadrado é igual a menos raiz de x ao quadrado, que é x. Então, na variável u, a integral, fica, x é simplesmente u ao quadrado, e na u, e dx é 2u. Vamos aos limites de integração. Se x é 0, Então, u é menos raiz de 0, já que u é menos raiz de x, é 0. Se x é 1, então, u é igual a menos raiz de 1, que é menos 1. Então, a integral de 0 até menos 1, de u ao quadrado, vezes n a u, vezes 2u. Então, isso eu posso expressar como integral de 0, duas vezes, duas vezes, a integral de 0 até 1, de 0 até menos 1, de u na terceira e na u, e esta sim, se enquadra na minha fórmula de redução. Então, vamos parar aqui, dar uma pausa aqui nesse cálculo, e vamos calcular, então, uma antiderivada, vamos atrás da integral indefinida de u ao cubo e na u, de u. Então, usando a forma de redução com n igual a 3, temos, então, 1 na terceira e na x, menos 3, 1 na terceira e na u, perdão, menos 3, integral, 1 na segunda e na u. agora, vamos calcular a parte, essa integral aqui, e na u vezes o quadrado, usando a forma de redução, agora com n igual a 2, então, fica a forma de redução da u quadrado e na u, menos 2 vezes, o quadrado que é na u, menos 2 vezes, integral de u, e na u. E agora, finalmente, vamos calcular essa aqui, que é a integral de u, e na u, e u. então, n igual a 1, então, usamos a forma de redução, então, fica u na primeira, vezes n na u, menos 1 vez, integral de u na n menos 1, 1 na u elevado a 0, que é 1, vezes n na u, deu, e essa aqui sim, essa é u n na u, menos n na u, mais uma constante de integração, essa constante de integração, vou deixar para o final, então, vou ficar só com a antiderivada básica, e essa aqui, é substituída aqui. Então, essa integral fica, u quadrado, e na u, menos 2 vezes, u na u, menos e na u, e isso, então, é u quadrado, e na u, menos 2 vezes, u na u, mais 2 vezes, e na u, mais uma constante de integração, sei que eu deixo no final, então, fico com essa antiderivada básica, e essa aqui sim, é substituída aqui. Então, agora eu vou continuar, aqui, aqui embaixo, então, a integral, de u na terceira, e na u, de u, isso é, u na terceira, e na u, menos 3 vezes, essa integral, de, u quadrado, e na u, e essa, está aqui, então, fica, u quadrado, e na u, menos 2u, e na u, mais 2, e na u, posso adicionar, constante de integração, agora, então, integral de, u na terceira, e na u, de u, igual, u na terceira, e na u, menos 3, u quadrado, e na u, mais 6u, e na u, menos 6u, e na u, mais a constante, de integração, então, agora, podemos, pegar essa, antiderivada, que deve ser usada, aqui, para o teorema fundamental, do cálculo, então, eu vou calcular, a parte, essa, integral, que depois, eu vou multiplicar, por 2, então, aqui, eu teria, antiderivada, entre, duas vezes, entre 0, e menos 1, e a antiderivada, está aqui, então, deixa eu continuar, então, resumindo, a nossa, integral, que é a integral, de 0 a 1, de x, e a menos, raiz de x, dx, ela foi transformada, na integral, na variável, duas vezes, duas vezes, integral de 0 a menos 1, de u, na terceira, e na u, du, né, é aqui, que havíamos parado, então, usando o teorema fundamental, do cálculo, está aqui, antiderivada, e na u, vezes, u na terceira, menos 3, u na segunda, mais 6u, menos 6, de 0, até, menos 1, então, fazendo a conta, substituindo, u por, menos 1, e depois, por 0, subtraindo, multiplicando, por 2, devemos encontrar, 12, menos, 32, sobre e, essa é a resposta, o valor da integral, no exercício 68, no item A, vamos resolver a integral, x, cosseno de x, via integração por partes, então, chamando o, igual a x, dv, o restante, integrando, cosseno de x, dx, não, ali é dx, não, não deu, então, se u, é igual a x, então, du, é igual a dx, se dv, é igual, ao, cosseno de x, dx, então, v, é qualquer, antiderivada, do, cosseno de x, usualmente, pegamos a mais simples, né, que é v, igual a seno de x, mas, ele está, então, mandando, nós pegarmos, a antiderivada, v, seno de x, mais, c1, uma constante, se eu escolho o valor da constante qualquer, e fixe, v, como sendo c1, mais seno de x, então, temos u, e temos du, vamos aplicar, então, a fórmula da integração por partes, integral de u, dv, é igual a u, vezes v, x, vezes seno de x, mais c1, menos a integral de v, du, então, que é v, seno de x, mais c1, du, e dx, continuando aqui, então, eu tenho x, seno de x, mais c1, vezes x, e integrando ali, seno de x, mais c1, a integral do seno, é, menos o cosseno, então, menos o cosseno de x, mais, integral da constante c1, é c1, x, mais k, uma constante arbitrária, então, eu tenho, x seno de x, mais c1, x, mais cosseno de x, menos c1, x, mais k, e c1, x, cancela com menos c1, x, e a constante c1, é irrelevante, ela é cancelada, ela desaparece, a resposta não depende da constante c1, então, eu posso tomar, ela como sendo zero, como usualmente nós fazemos, no item b, então, ele pede para formalizar isso para qualquer integração, nós pegamos um exemplo, no item A como a integral do x cos x, agora, para qualquer integral, nós podemos fazer isso, então, vamos pegar, provar aqui, u, vezes v mais c1, menos a integral, de v mais c1, du, isso é igual a, o v menos, o integral de v du, e isso é claro, porque, basta fazermos as contas, vamos fazendo o produto, então, uv mais c1, vezes u, menos a integral de v, eu deixo indicado, integral de v du, e menos a integral da constante, integral da constante c1, du, e isso é uv menos a integral de v du, mais c1 vezes u, integral da constante, então, c1, u, e isso cancela, então, mais a constante de integração, mas aqui é absorvida por essa integral aqui, então, o problema é 70, vamos calcular a integral, do logaritmo de 3x, menos 2, dx, usando a integração por partes, ele manda ele simplificar, o cálculo da integral de v, introduzindo a constante de integração, c1, igual a menos 2 terços, então, vamos fazer aqui, u, igual ao logaritmo, de 3x, menos 2, e dv, é o restante do integrando, portanto, dx, então, se u, é o logaritmo de 3x, menos 2, então, du, é 1 sobre, 3x, menos 2, vezes a derivada de 3x, menos 2, que é 3, vezes dx, então, temos u, e temos du, precisamos ainda de v, então, se dv é igual a du, então, v é qualquer antiderivada da função constante, 1, perdão, se v é igual a dx, né, então, eu vou tomar, v, como x, mais qualquer constante, e usualmente, nós tomamos a constante como sendo zero, tomaremos a função v como sendo x, mas ele está recomendando, então, tomarmos a constante de integração, c1, igual a menos 2 terços, então, vamos tomar v como, x menos 2 terços, vezes, agora usamos a integração por partes, então, integral de u dv, é u vezes v, u vezes v, então, x menos 2 terços, vezes o logaritmo, de 3x menos 2, menos a integral de v du, que é x menos 2 terços, vezes 3 sobre, 3 vezes 1 sobre 3, x menos 2, vezes, e dx, então, nós podemos continuar aqui, eu tenho x menos 2 terços, vezes o logaritmo, de 3x menos 2, x menos 3 vezes, x menos 2 terços, dx, e no denominador, aquele termo 3x menos 2, eu coloco 3 em evidência, fica, 3 que multiplica x menos 2 terços, então, eu posso cancelar x menos 2 terços, e 3 com 3, fica simplesmente a integral, da constante 1, e essa integral, deixamos, escrevemos, então, como x mais, a constante de integração, c, então, essa seria, a resposta, que pede para comparar, com a resolução obtida, como no exercício 13, no exercício 13, foi pedido para calcular, a mesma integral, 3 logaritmo de 3x menos 2, e lá, a resposta, usando a constante, ou tomando v, não igual a x, menos 2 terços, mas v igual a x, apenas, então, a constante é zero, nós chegamos à conclusão, que essa integral, via integração por partes, é x menos 2 terços, vezes o logaritmo, de 3x menos 2, menos x, mais c, então, está aí a mesma resposta, é a mesmíssima coisa, no exercício 72, vamos pegar a integral, de 1 sobre x, ln de x, vamos usar a forma de integração, por partes, com a sugestão, que ele está dando ali, tomando, u igual a 1 sobre logaritmo, de x, e dv, então, o restante do integrando, que seria, então, 1 sobre x, dx, daqui eu tenho que ver, qual que é a antiderivada, de 1 sobre x, eu vou tomar, mais simples dela, o logaritmo de x, aqui nós temos que, du é a derivada, do logaritmo, na menos 1, então, que é, menos 1, vezes o logaritmo, de x, na menos 2, vezes a derivada, do logaritmo, que é 1 sobre x, dx, isso eu posso escrever, então, como, du, é, menos, 1 sobre x, logaritmo, ao quadrado, de x, dx, pronto, aqui, du, aqui está v, aqui está du, vamos usar, então, a forma de integração, por partes, integral de u, dv, é, u vezes v, aqui está u, e aqui está v, então, logaritmo de x, sobre logaritmo de x, menos a integral, de v, du, então, logaritmo de x, vezes, menos 1, sobre x, logaritmo ao quadrado, de x, dx, mas, simplificando aqui, né, logaritmo com logaritmo, aqui com esses, logaritmo ao quadrado, colocando a constante lá para fora, então, vou reescrever, então, temos a integral de 1, sobre x, ln, de x, dx, igual a 1, colocando a constante aqui, o menos 1 lá para fora, fica mais, a integral, simplificando ali o logaritmo, fica 1, sobre x, ln, de x, então, agora, aparentemente, nós podemos cancelar, esses dois termos, e para concluir, que, 0 é igual a 1, né, então, o que está acontecendo aqui, é que, essas integrais, indefinidas, elas não são uma função, são uma família, representam uma família de funções, então, quando temos, a integral de 1, sobre x, logaritmo, de x, isso vai ser, essa é uma função, f de x, a ser encontrada, não importa agora, que função é essa, mais uma constante arbitrária, mais uma constante, eu vou chamar de c1, né, então, quando eu tenho, na equação, 1, sobre x, logaritmo, de x, igual a 1, mais a mesma, integral indefinida, essa aqui, eu vou escrever, como f de x, mais uma constante, c1, enquanto que, essa aqui, não precisa ser a mesma constante, qualquer constante, c2, aí, quando eu cancelo as funções, aí, eu tenho que c1, a constante c1, que foi escolhida aqui, primeiro, tem que ser 1, mais c2, então, nós não temos, zero igual a 1, nós temos uma relação, entre as constantes, e aí,